Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui começar o nosso pré-jogo de Sampaio Correia e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Estou aqui em São Luís do Maranhão, daqui a pouquinho vou para o estádio do Castelão para acompanhar de perto essa partida e acompanhar de perto também principalmente a torcida do Vasco aqui no Maranhão que promete uma grande festa do jogo de logo mais. Enfim, vamos aqui nesse vídeo falar das expectativas para essa partida, as mudanças na equipe do Vasco, a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais, possíveis surpresas nessa escalação. Enfim, muita coisa aqui para a gente conversar, debater e falar sobre essa partida entre Vasco e Sampaio Correia. O Vasco que pode abrir mais uma boa vantagem em relação ao quinto colocado, já que o Sport, por exemplo, tropeçou na rodada, apenas empatou. Então, tem bastante coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixa aquele like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto e rodou a vinheta. Então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e a gente começa aqui falando da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa 18ª rodada que começou na quinta-feira e tivemos também ontem mais duas partidas. E os resultados até o momento, todos foram favoráveis ao Vasco, para o Vasco abrir uma distância ainda mais confortável em relação ao quinto colocado. Isso porque o Sport, que nesse momento é o quinto colocado, 26 pontos, 8 pontos atrás do Vasco. O Vasco tem uma vantagem de 8 pontos nesse momento para o Sport. O Sport empatou com o Operário na quinta-feira por 0x0. E ontem, no complemento da rodada, o Criciúma, que também está ali, flutuando na quinta, sexta, sétima colocação. O Criciúma empatou com a Ponte Preta por 1x1. Ontem tivemos também a vitória do CSA fora de casa sobre o Vila Nova. E neste momento que eu estou gravando esse vídeo, estão jogando Ituano e Londrina. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na classificação. O Vasco é o segundo colocado, tem 34 pontos. E temos ali, na quinta colocação, o Sport com 26. O Criciúma é o sétimo com 24, já jogou na rodada. O Londrina está chegando a 23, porque está empatando nesse momento. E o Criciúma tem 24 pontos, também já jogou. Falta o jogo da Tombense. A Tombense vai enfrentar quem? Deixa eu conferir aqui. A Tombense pega o Grêmio, jogando amanhã na Arena do Grêmio. Então, assim, grandes possibilidades também da Tombense não vencer. Então, o Vasco conseguindo uma vitória hoje, o Vasco pode abrir 11 pontos de vantagem para o quinto colocado. Imagina só, 11 pontos de vantagem para o quinto colocado é uma vantagem muito considerável. Uma vitória do Vasco hoje seria fundamental para ficar ainda mais tranquilo no campeonato. Mas é claro, o jogo hoje é muito difícil. Quem está esperando um jogo fácil hoje contra o Sampaio Corrêa está completamente enganado. O Sampaio Corrêa está invicto, jogando dentro do seu estádio. Ainda não perdeu, jogando dentro do seu estádio e está muito motivado para enfrentar o Vasco. O Sampaio, que nesse momento é o 11º colocado, tem 22 pontos, com 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Mas nenhuma dessas 7 derrotas foi jogando aqui em São Luís, no estádio do Castelão. Tomara que dessa vez seja a primeira derrota da equipe do Sampaio. Vamos começar a falar aqui dessa partida. A partida de hoje terá a transmissão do Premier, transmissão exclusiva do Premier, 4h30 da tarde. E como que vem o Vasco para essa partida? O Vasco muito modificado por conta de desfalques. Figueiredo fora, o goleiro Batman fora, Thiago Rodrigues. Andrei Santos também fora por suspensão. Getúlio não viajou, um jogador que é sempre opção ali no banco de reservas por conta de um problema médico. O Palácios também, que é praticamente o 12º jogador, também não viajou porque sentiu dores. Então o Vasco bastante desfalcado e o Maurício Souza com bastante problema para montar o time do Vasco no jogo de hoje. É provável que o Matheus Barbosa seja o titular ali no lugar do André Santos. Que o Rolse seja o goleiro ali na vaga do Thiago Rodrigues. Na frente o Eric deve continuar como titular, já que o Figueiredo está suspenso, não pode participar dessa partida. E o Vasco que teve aí duas novidades no banco de reservas, principalmente na lista de relacionados, os meninos Egnaldo e Marlon Santos. Mas enfim, vamos aqui para a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais. Já está aparecendo aí na sua tela. O Vasco deve ir a campo com o Rolse no gol, Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Yuri, Matheus Barbosa e Nenê, Gabriel Peck, Eric e Raniel. Esse deve ser o provável time do Vasco que encara a equipe do Sampaio às 4h30 lá no estádio do Castelão. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do nosso adversário, o Sampaio Corrêa do técnico Léo Condé. O Sampaio que tem o Pimentinha, que é o terror da Série B, mesmo já com a sua idade avançada, o Pimentinha consegue fazer um salseiro contra as defesas. Ano passado o Vasco sofreu muito contra o Pimentinha, tudo bem que a zaga do Vasco ano passado era uma pineira. Mas o Pimentinha aterrorizou a defesa do Vasco na Série B de 2021. Enfim, o Sampaio Corrêa durante toda a semana fez mistério, treinou com portões fechados, tentando ali pegar o Vasco de surpresa, surpreendeu o Vasco de certa forma, mas as informações que a gente tem aqui do Maranhão é que provavelmente não terá nenhuma modificação na equipe do Sampaio Corrêa em relação à equipe que já vem jogando normalmente. A principal mudança da equipe do Sampaio deve ser a volta do volante André Luiz, que foi poupado no último jogo contra o Ituano e deve retornar à equipe contra o Vasco. Então a provável escalação do Sampaio é a seguinte, Gabriel Batista no gol, Mateuzinho, Gabriel Furtado, Nilson Júnior e Pará, André Luiz, Ferreira, Rafael Vila e Pimentinha e na frente Igor Catatau, olha só aquele mesmo, e Gabriel Poveda. Essa é a provável escalação do Sampaio que encara o Vasco logo mais aqui no estádio do Castelão. Bom, cara, expectativa tremenda aqui em São Luiz para essa partida. Ontem deu uma volta na cidade, só se fala nisso, o pessoal com muita ansiedade de ver o Vasco. A torcida aqui de São Luiz do Maranhão quer muito ver uma vitória do Vasco, porque nas últimas vezes que o Vasco veio aqui o Vasco acabou sendo derrotado, o Vasco perdeu para o Sampaio Corrêa no ano passado, e esse ano o Vasco veio aqui no início da temporada, jogou contra o Botafogo pelo Carioca e também foi derrotado. Então a torcida de São Luiz quer muito uma vitória e merece muito essa vitória, porque sempre que o Vasco vem aqui e faz uma festa danada, os ingressos ali para o setor destinado à torcida do Vasco foram completamente esgotados. Enfim, então o Vasco tem que dar, tem que retribuir todo esse carinho com a torcida aqui de São Luiz do Maranhão como a vitória. Eu estou confiante, acho que o Vasco tem grandes possibilidades de vencer esse jogo, mesmo desfalcado, o Vasco tem uma equipe coesa, principalmente na defesa, e o Vasco tem uma equipe melhor do que a equipe do Sampaio Corrêa, então se o Vasco conseguir em campo colocar o seu modo de jogar, a tendência é que o Vasco consiga mais uma vitória. Daquele jeito, sofrendo, que é a forma como o Vasco vem jogando mesmo durante todo o campeonato, um time que não dá show, é um time que sabe sofrer, que faz o seu golzinho, depois consegue se fechar e garantir os três pontos, e acho que hoje a tendência é que seja mais uma partida assim, uma partida onde o Vasco vai sofrer, mas tem grandes possibilidades de conseguir a sua vitória. Vou deixar meu palpite e quero que você deixe também o seu palpite aí nos comentários. Na minha opinião é Vasco hoje 1x0, o placar natural do Vasco. Vasco 1, Sampaio Corrêa 0, gol de Nenê. Nenê merece um golzinho também aqui em São Luís do Maranhão, já que a última vez que ele veio aqui ele acabou perdendo um pênalti no último minuto ali, então hoje também é o dia do Nenê dar a volta por cima e sair aqui do estádio Castelão, sendo o protagonista de uma vitória do Vasco. Enfim, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco estou indo para o Castelão, e depois do jogo eu gravo o pós-jogo direto lá do estádio Castelão para falar sobre a partida, e se Deus quiser, comemorando aí mais uma vitória do Vasco. Tamo junto, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal, saudações das Caínas, até a próxima, fui!